Como vocês podem ver aqui, um gringo, ah, desculpa, um brasileiro dentro da gringaria O que? Olá, bem-vindo nesse novo vídeo do Travel Gourmet Hoje estamos no Vaticano E aqui estamos na Praça do Vaticano, um dos locais mais bonitos e praticamente a nossa primeira parada da nossa visita de hoje Uma praça cheia de monumentos históricos, como o obelisco que vocês podem ver, que foi onde Pedro foi crucificado Aqui nós temos um dos monumentos mais interessantes e recentes, que é um barco que representa a chegada de diversos migrantes Esse barco, na verdade, representa o grande desafio de acolhimento do Evangelho com relação às pessoas A praça tem muitos detalhes, tem muitas obras de artes e tem muita beleza Eu estou entrando para me dar uma ducha com a fontana lá atrás Porque há do vento, então ela está chegando à minha frente, é bem legal Olô, 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 olô Uma beleza Jesus Christ Chega a dar calafrios em ver este local E imaginar que aqui foi crucificado Pedro, aquele considerado melhor amigo de Jesus Cristo E, bom, a gente reservou um torre. Como se fala torre? Uma visita guiada. Torre é torre. Em brasileiro. Em brasileiro, meu Deus do céu. Desculpa. Torre. Uma visita. Tudo isso pra isso, hein? Reservamos uma visita guiada aí de três horas pra ver o essencial do Vaquiticano. Porque o Vaquiticano tem muitos museus, é muito grande e a gente não tem muito tempo aqui pra visitar tudo. E pronto. Eu acho que é tudo. Men, a polícia tem dica? Caramba! Estes são os aparelhos que nos auxiliam durante a nossa tour. E aqui de cara já dá pra ver os muros que dividem o Vaquiticano de Roma. É a fila que, pras pessoas que não tem etiquete. Ali, ó. E é isso, hein? Nada dá pras pessoas que estão com uma guia, tudo isso. Dá pra ver a diferença, hein? Eles só vão entrar as duas e meia, o que ele acabou de falar. E a gente tá entrando agora. Ainda bem que a gente pegou ele, né? É um pouquinho mais caro pegar um runguinho, mas é... Mas sério, valia a pena mesmo. A gente pagou quanto? 65 euros por pessoa. Bom, passamos a segurança. E agora estamos no Museu do Vaticano. Ah, aqui, ó. Nicaí foi pro banheiro. Como foi tua experiência no banheiro do Vaticano? No Museu do Vaticano? Ah, banheiro simples. Pensei que tinha mais coisas. Pensei que ia ter, sei lá... Ah, eu não tive. É, pensei que ia ter um crucifixo pra te puxar privada. Pensei que ia ter água benta saindo da água pra abençoar teu pipi. É mesmo? E aqui damos início a nossa tour pelo Vaticano. Com nossa primeira parada, no jardim que dá uma visão panorâmica de todos os museus que compõem este local fantástico. Aqui você vai encontrar esculturas, estátuas e obras de arte de todos os momentos desse local, inclusive arte contemporânea, como a esfera de bronze de Arnaldo Pomodoro. Uma peça que está espalhada por diversos outros locais do mundo. Nesse local, a gente decidiu dar uma parada juntamente com o nosso guia, porque ele começou a dar uma explicação e nos deu o panfleto da Capela Sistina, uma vez que não é permitido tirar fotos lá. Em seguida, nós demos a entrada em um dos primeiros museus aqui do Vaticano, que nos deu essa visão fantástica de toda a cidade. Andar pelos museus do Vaticano é como você está andando em um livro de histórias, ou de artes, pois cada momento, cada local, cada sala representa tanta cultura, tanta história. Você consegue ver diversas estátuas que representam o lúdico, o imaginário, obras de artes espalhadas pelo teto, pelo chão, a perfeição em obras que foram consideradas únicas e também possível ver o encontro de diversas obras de artes em prol de criar uma única representação artística, arte. Algo que chega a ser muito fantástico, pois te dá uma visão gigantesca de tudo aquilo que existe dentro do Vaticano. A arte dentro do Vaticano chega a ser algo à parte de qualquer lugar que você possa já ter visitado, como museus, assim como Louvre, ou museus em outros países. uma vez que aqui existe a assinatura de grandes nomes, como Rafael e Michelangelo. São obras extremamente fantásticas, incríveis, com representações panorâmicas e é um pouco engraçado porque aqui você percebe a disputa entre os dois grandes artistas em representar as suas obras de arte dentro desse local. Saímos do Museu do Vaticano, agora estamos andando pela Basílica de Saint-Pierre e depois vamos fazer um debrief sobre isso. Olá! essa viz cafes da da Basilipe de Saint-Pierre, nosso guia é incrível. Essas tatuas ali são os santos que estão olhando pela praça aqui. Bom, estamos entrando aqui na Basilica e eu tenho que dizer que o nosso guia foi incrível e que eu recomendo, eu vou botar o link na descrição. Olha só, meu Deus! Uau, 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 meu Deus! Ah, e por sinal a Basilica é de graça, é grátis para visitar. Ah, isso do Michelangelo, isso é a estatua da Maria carregando Cristo. Algo inegável sobre o trabalho de Michelangelo é que ele conseguia colocar todo o seu sentimento espiritual em suas obras. Olha, 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 olha! Mano, é enorme, é enorme! O tamanho, caramba! Você não faz ideia! Olha, uma pessoa até desse tamanho aqui, olha, passando. Imagina o tamanho aqui! What?! Meu Deus do céu! Eu tô impressionada em cada canto desse... Isso é... Incrível. Oh, meu Deus! Olha, existem regras aqui no Vaticano. Não se pode entrar de chapéu. Se encoberto, não pode entrar de chapéu. Então, para as meninas guardando, mostrar o c****. Ih, tá gravando isso? Não. Tá gravando. Isso, o nosso guia falou que tem nomes aqui das igrejas católicas no chão aí. Aqui é de... Califórnia. Aqui. Eclesia Catedral, Nananá, Califórnia. Mexicana. Ali... Tem vários nomes. Tem o mundo inteiro aqui. É... Você não faz a menor ideia de... Com essas luzes. Ali dá um toque meio espiritual, misterioso. Esse toque de luz através da janela. Olololololololol. Oh, meu Deus. Jesus Christ. Eu acho que é a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Ololololol. Lula do dia. E não sei o que é tão interessante. É porque nós estamos em um lugar chamado Caterá de São Paulo. O cara que foi crucificado, e você tem um lugar com o nome dele, com os estatutos, as pessoas, você sabe, worshiping ele. E no passado ele foi perseguido, ele foi perseguido, como uma cena. De manhã a gente anda o 9 km, e aqui estamos com 13h51 depois da visita do Guiada. Então andamos mais de 4km só dentro do Vaticano. Bom, finalmente encontramos a entrada, que está cheia de gente ali, de graça para ver os túmulos dos papas. Vamos fazer um resumo da nossa tarde lá no Vaticano. Muito legal, tipo, a arquitetura, a arte, muitas coisas. Tipo, você quando chega lá, você tem que olhar em todo o redor, porque em cima, no lado, embaixo até o chão, tem muitos detalhes, tem muitas coisas para ver. E é muito, muito lindo. E nosso guia explicou que só tem 800 residentes no Vaticano, tem 800 pessoas que têm o passaporte no Vaticano. E quem são essas pessoas? São as pessoas que trabalham lá no Vaticano, os religiosos e os políticos, porque tem políticos, tem pessoas ricas lá. E essas pessoas têm um passaporte no Vaticano. Achei isso tão legal, imagina, tu faz parte dos VIPs do mundo. 800 escolhidos que têm o passaporte. Antes de mais nada, é esplendoroso. Formidable. Arte, cultura, arquitetura... Bom, você vai ver praticamente um local que foi desenhado e pintado por 2 grandes nomes da arte de toda a humanidade, Rafael e Michelangelo. Vale ressaltar que a Capela Sistina não se pode tirar fotos, muito menos gravar. Então por isso que não vai ter em fotos, em vídeos, só do ponfleto que nós recebemos, nosso guia, que eu já vou explicar. Que é muito importante você ter um guia. É muito importante porque com o guia você não espera nem a fila para entrar na Basílica, muito menos espera a fila para entrar nos museus. Porque você tem uma entrada VIP. Então é um bom investimento, vale a pena, é muito bom. E em 3 horinhas você consegue ver tudo e você tem também uma ótima explicação e tudo. Vamos deixar o link aqui da empresa com a qual nós utilizamos o guia. É aqui que está o meu vídeo no Vaticano, espero que vocês gostaram, porque a gente gostou bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Olha, aqui eu estou no Vaticano e ali eu estou na Itália. Aqui eu estou entre dois países, Mikael. Eu sei. Estou andando no meio de dois países. Então, eu não falei sobre isso, mas aqui embaixo do lugar do lugar principal, você tem esse pequeno post office. É um lugar onde você pode enviar letras, carta de cartão, para sua família, amigos ou você mesmo, como um souvenir do Vaticano. Então você vai lá, você escreve sua coisa e você poste. E isso será enviado do Vaticano. É realmente interessante, é um grande souvenir.